Entrou aqui, você vai desligar sua internet, peraí, ó, você vai desligar, vou desligar do meu aqui, mano, ó o ping subindo, fica bem, desliguei a internet, o ping vai subir, eu venho aqui, fico nessa porta, saio correndo, entro aqui, pego escola de gelo, volto pra porta. Voltou pra porta, ó, que maravilha, caiu, caiu na, ó, todo mundo já sabe, não, pô, tem gente que não sabe não, miserável, aí você, ó, pum, tá ligado, ô desgraça, errei rude, eu tô ruim, mano, é a primeira do... Tchau, tchau.